O detento Adriano Marques da Silva, de 24 anos, foi levado ao HUT e submetido a uma cirurgia. Ele sofreu várias perfurações. A tentativa de homicídio põe mais uma vez à prova a segurança dos presos que estão sob responsabilidade do poder público. Os presos, por sua vez, conseguem se articular, se mobilizarem e quando vai haver uma execução dela, desse preso, todos os internos e todos os pavilhões ficam sabendo. O interessante é que a própria casa não consegue obter essa informação. Esse ano foram quatro mortes violentas só aqui na casa de custódia, nove em todo o sistema prisional do Piauí. Esse índice já é maior do que o registrado no ano passado, quando oito detentos foram assassinados. A vítima mais recente foi Misael Oliveira da Silva, de 23 anos, há uma semana. Ele foi morto com as barras de ferro retiradas da estrutura do prédio. Segundo a Secretaria de Justiça, os assassinatos são acertos de contas que surgiram quando os detentos ainda estavam fora do sistema. Situação difícil de controlar com a superlotação. Só na custódia, há 500 presos além da capacidade. Para tentar isolar desafetos, é feita uma triagem que separa gangues rivais entre os pavilhões. O aumento da criminalidade aqui na rua e a polícia trabalhando mais, consequentemente prendendo mais, esses presos são levados ao sistema penitenciário e com isso aumenta a nossa população. Há a questão da falta de espaço e isso cria uma inquietação entre os internos. A CIDADE NO BRASIL